Eu acho que para ser feliz é necessário ter caráter, é algo do seu caráter, você ser sábio, disperso, pleno em virtude e sabedoria, sem ilusão. Quando você tem ilusão e mentira no seu caráter, na sua personalidade, você não vai ser feliz, você não vai ser pleno. Não importa o que você faça na sua vida, quem esteja na sua vida, você não vai ser feliz enquanto estiver com ilusões e sombras na sua vida. Você precisa se libertar das ilusões e das mentiras da sua vida que te colocaram. Só assim você vai poder ser feliz. E para isso acontecer é necessário coragem, é necessário um caráter. Felicidade se constrói, porque o caráter também se constrói.